Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. O índice que reúne as principais ações da Bolsa acumula no ano uma valorização ao redor de 16% até agora. Mas se olharmos todos os 68 ativos que estão dentro da carteira do Ibovespa, 39% deles tiveram um desempenho melhor que o índice neste mesmo período. Ou seja, quase 60% das ações do índice estão com uma performance acima da média do mercado. Os papéis dos setores de varejo e saúde são os que mais aparecem entre as principais altas do ano até aqui e as que vêm dando bastante alegria aos investidores. Entre eles, podemos citar Raia Drogazil, Intermedica, Magazine Luiza, Natura e as ações do setor de carnes JBS, Marfrig e BRF. Também tem em destaque os papéis de construção civil e o setor elétrico, como o MRV, Cirela, Eletrobras e Cozã. Mas para que serve comparar ações com o Ibovespa? O desempenho relativo, ou seja, como ele está em relação a outro indicador, é chamado de benchmark. Esta é uma métrica importante para saber se o investimento é bom ou ruim. O Ibovespa é o principal benchmark do mercado de ações do Brasil. Isso porque ele reúne as ações mais negociadas e representativas na nossa Bolsa. Mas também é possível comparar o investimento com outros indicadores, como inflação e juros, por exemplo. Apesar do desempenho positivo no ano, o Ibovespa está no vermelho no acumulado de outubro. O índice recuava no final desta manhã, em baixa de 0,14% aos 102.408 pontos, pressionado por novas dúvidas sobre o acordo entre Estados Unidos e China. O dólar, por sua vez, operava em alta de 0,26%, negociado a R$ 4,06 no final desta manhã. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.